A atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, Lanasha toma a ponta, elebra meio corpo, um corpo inteiro, Zardana corre em segundo, Lanasha um corpo inteiro, Zardana em segundo, em terceiro, Baby Princess, aí tentando a segunda colocação, Abilitates corre em último, e Lanasha é ponteira, um corpo inteiro, Zardana corre em segundo, um corpo inteiro, Baby Princess em terceiro, um de luz, Abilitates corre em quarto, e Lanasha é ponteira, vamos tendo um corpo de vantagem, Zardana corre em segundo, um de luz, Baby Princess em terceiro, um corpo inteiro, Abilitates corre em quarto, e Zardana avança por fora, e Zardana vai tentando a primeira cabeça, da primeira para a segunda, na ponta Lanasha com cabeça de vantagem, Zardana corre em segundo, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final, Lanasha por dentro, Zardana por fora, Lanasha tem cabeça e pescoço de vantagem, Zardana corre em segundo, seu jockey não fez correr, ela dominou, livrou cabeça e pescoço, ele olhou para dentro, Zardana é a ponteira, mantém dois e três corvos, Lanasha corre em segundo, Baby Princess em terceiro, Zardana ponteira, o jockey olhou para trás, por debaixo do braço, e a Zardana sai tirando de galope, como corre, tem vários e vários corvos, Abilitates avança por fora, aí tentando e vai tomando a segunda cruz, uma faixa venal, Zardana, Abilitates, Baby Princess,